Olá, tudo bem? Eu sou Prisca Paz, artista plástica e educadora e eu vim convidar você para fazer uma oficina bem interessante junto com o Circuito Cultural de Ipanema. Pois bem, você é artista que gasta maior tempo produzindo lá no seu ateliê, fazendo seus trabalhos, que depois que termina a produção você não sabe o que fazer com isso, você não sabe onde colocar esse trabalho, você não sabe onde vender esse trabalho, você às vezes não sabe nem como falar desse trabalho. Eu vim te fazer um convite, uma oficina onde eu e você juntos poderemos estabelecer contato, discussões, levantar problemas e trocar experiências para que a gente consiga cada vez mais colocar o nosso trabalho no mundo e o melhor, receber por ele. A nossa conversa vai partir primeiramente da produção de cada pessoa, porque eu preciso saber, né, do que você faz e você precisa saber quem sou eu também. Então eu quero escutar de você, saber quem você é, escutar a sua experiência, vou contar um pouquinho da minha experiência e aí eu vou trazer alguns estímulos visuais, alguns artistas que eu acho que são referências e que estão conseguindo sobreviver, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, de tantas incertezas, têm conseguido viver do seu trabalho. Além disso, eu quero trazer para vocês algumas discussões sobre esse lugar tão diferente e alguns momentos difícil de conviver e de estabelecer relações que são as redes sociais, esse modo online que a gente está cada vez mais entendendo, que a gente precisa saber como estar nele. Como é ser artista nesse lugar? Então eu quero conversar com você, trocar experiências e a gente vai juntos traçar um caminho que o final vai ser a nossa exposição. Quantas vezes você, depois que fez o seu trabalho, fez uma pintura, um desenho, ou não sei ainda o que você produz, e aí você fala, ah, muito legal, mas e aí, como é que isso vai chegar às pessoas? Como é que eu descubro para quem que eu falo? E como que eu falo para essas pessoas? O meu convite é justamente a gente traçar esse caminho e você conseguir, de forma muito clara e muito objetiva falar do seu trabalho. Porque nós, artistas, eu falo nesse lugar também, a gente vive muito no nosso mundinho, né? E aí, quando a gente leva para outras pessoas, a gente acha que todo mundo tem que entender de primeira. E aí, que é um erro muito grande que nós temos. Porque as pessoas não sabem do nosso processo. E se eu não te contar do meu processo, você não vai saber. Na verdade, cada vez mais eu tenho entendido que as pessoas, elas gostam, sabe de quê? Como você fez para chegar naquele caminho final, naquela produção, naquele trabalho que você considera tão legal? Então, o meu desejo com essa oficina é que nós juntos consigamos traçar esses parâmetros, consigamos descobrir onde estão os problemas e, a partir daí, a gente vai conseguir resolver juntos. A oficina de processos criativos é um lugar em que eu quero muito, muito que você venha comigo e que juntos, eu, você e os outros participantes, a gente consiga entender de onde parte a sua produção artística e quais são os caminhos da sua produção até ela chegar ao receptor ou ao seu cliente ou às pessoas que gostam do seu trabalho, o nome que vai, o nome você que sabe, o nome você que vai dar, ok? Para essa pessoa que gosta do seu trabalho e quer ter o seu trabalho. O meu convite é que você não seja apenas um artista que fica dentro do seu ateliê ou do seu espaço de produção fazendo coisas para dar para a mãe ou para o pai, o que não é problema nenhum, não estou falando que isso é problema não, tá? Muito pelo contrário, mas que você possa ter outras opções. Então, essa oficina é um desejo de que a gente divida experiências, que você consiga fazer a sua própria curadoria, entender de onde, de onde o seu trabalho parte e para onde ele está indo como produção visual, porque essa oficina é de artes visuais, né? Vamos enfatizar isso aqui, que é muito importante dizer. E como você vai caminhar dentro dessa oficina até que você consiga chegar numa exposição, que no nosso caso é a amostra final, que nós iremos fazer juntos. E aí, o meu desejo é que a gente consiga, que você, né, junto comigo, consiga falar do seu trabalho, escrever um texto falando o que é a sua produção, que você consiga produzir a sua mini bio, que é muito importante para todo artista, principalmente nesse mundo virtual, ter esse material em algum lugar, entender um pouco mais como as plataformas, né, essas redes sociais podem te ajudar a chegar cada vez mais em outros lugares, não só em termos de seguidores, não, porque seguidor hoje em dia não quer dizer muita coisa, mas realmente você construir um público e construir uma produção que realmente tenha valor, não só no sentido simbólico, mas também um valor que seja monetário. Por que não? Porque, né, já deu de artista bom ser artista morto, né, da gente ganhar dinheiro depois que a gente está morto. Então, o meu desejo é convidar você para poder produzir e pensar sobre produção ao mesmo tempo. Tudo isso dentro da nossa área, que é artes visuais. Eu tenho uma coisa muito boa para te contar. Essas oficinas serão totalmente online, nós iremos fazer reuniões online e elas vão ficar gravadas. Então, não vai ter desculpa para você falar assim, ai, para você escutar o seu complexo, né, a sua síndrome de impostor, né, porque essas oficinas vão ficar gravadas e você pode depois voltar e ver tudo de novo. E além disso, a gente, você pode me mandar um e-mail. Prisca, eu não entendi isso, que eu vou te responder com todo amor e carinho. Agora, não dá mole, porque são poucas vagas e o nosso prazo já está acabando. Vem comigo, que vai ser muito legal. Beijo!